Eu vim lá do Japão e todo mundo achou estranho Quando eu falei meu nome, todo mundo ficou olhando A novinha perguntou qual é seu nome, menino E eu falei pra ela Kyoa, Nyon, Kara, Kitano de Kyo, Oshima, Su É Tita Karu, Caru, 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 Bento É Tita Karu, Bento É Tita Karu, Bento E eu falei pra ela É Tita Karu, Bento É que tá